Olá, meus queridos! Hoje é dia 1º de maio, sexta-feira, da terceira semana da Páscoa. E é sempre uma alegria nós estarmos aqui reunidos para compartilharmos juntos este Evangelho Diário. Hoje é dia de São José Operário, hoje é dia dos trabalhadores, hoje é dia do trabalho. E nós estamos aqui reunidos para partilhar este Evangelho. Vamos hoje rezar com muito carinho por todas as pessoas, por todos os trabalhadores e por todas as pessoas que estão desempregadas e que precisam de um trabalho. Essa situação que a gente está vivendo agora de pandemia do coronavírus tem deixado muitas pessoas angustiadas em relação a isso. Então que nós tenhamos hoje a proteção e também a intercessão de São José Operário. São José que era pai de Jesus aqui na Terra, que foi o pai nutrício de Jesus, o pai que educou, que cuidou, que protegeu, que defendeu e que trabalhou durante todos os 30 anos, né? Não sei quantos que Jesus teve com ele, mas Jesus ficou 30 anos antes de sair para a sua missão na Terra, né? de evangelizar e ele foi sustentado pelo seu pai, né? São José trabalhou para manter a casa como chefe da família, da Sagrada Família, né? Para prover as necessidades para Nossa Senhora, para Jesus. Isso enquanto ele era pequenininho, depois quando ele cresceu ele começou a trabalhar também com o pai dele. Porque Jesus também trabalhava na carpintaria com seu pai, né? Então que a gente possa hoje pedir por todos os trabalhadores, né? Por todas as pessoas que lutam para trazer o sustento para a sua família, para a sua casa, para dar dignidade para os seus filhos, para a sua esposa, ou a esposa também que trabalha para trazer o sustento para a casa. Que Deus abençoe e proteja todos os trabalhadores neste dia 1º de mar. Iniciemos a partilha do Evangelho juntos. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje está em Mateus capítulo 13, versículos dos 54 ao 58. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados. E diziam, E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse, Um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui a gente vê a referência, né, que a Bíblia nos fala. Ele não é o filho de José, o carpinteiro. Então, eu acredito que é por isso que hoje este Evangelho foi colocado aqui. Mas a gente vê a indignação e a tristeza no coração de Jesus, porque ele volta para a sua terra natal. Então, o lugar onde ele viveu durante toda a sua infância, adolescência, seus 30 anos de vida foi lá, em Nazaré. A pequena cidade onde ele morou com seus pais. Depois disso, ele sai, os três anos seguintes, ele sai em missão. Então, ele não fica só na cidade dele. Ele vai para Cafarnaum, vai para Galiléia, vai para vários lugares que a gente vê, né? Através do Rio Jordão, vai para vários lugares ali da região mesmo. Mas sempre levando o Evangelho, fazendo milagres, né? Levando curas, levando a mensagem de Deus. Então, ele fica conhecido em outros lugares. E quando ele volta para a sua cidade, né? Na qual ele cresceu, na qual ele viveu a vida quase, sim, a vida toda dele praticamente. E ele quer também evangelizar ali. Mas ele encontra essa barreira. As pessoas olham para ele como o filho do carpinteiro. Como o filho de Maria. Aqui eles falam desses irmãos que são os irmãos dele, né? Mas a gente sabe perfeitamente que esses irmãos que estão aqui, eles não são filhos de Nossa Senhora e São José. Eles são primos, são da família de Jesus ali, os próximos dele, né? Porque a gente sabe que Nossa Senhora, ela não teve outros filhos, né? E São José também não teve outros filhos, além do filho do ativo dele, que foi Jesus Cristo. Então, é difícil para eles, que viveram a vida toda do lado de Jesus, acreditar nos prodígios que ele fazia, nos milagres, na pregação dele. E eu até penso que eu, Patrícia, se eu estivesse lá, e talvez você, a gente olhasse para ele e falasse assim, Puxa, mas a gente cresceu com ele, né? Ele era o Jesus que estava aqui com a gente, agora ele virou o profeta. Talvez, será que a gente também não ia ficar assim, meio que desconfiados, né? Da fama de Jesus, dos milagres que ele realizava, e nós não teríamos fé nele. Então, é um questionamento. Muitas vezes a gente acredita, a gente dá valor para as coisas de fora, e valoriza e enaltece até. Mas, aqueles que estão ali com a gente todos os dias do nosso lado, a gente acaba ficando indiferentes. Sendo que a gente deveria dar muito valor para aqueles que estão com a gente todos os dias. Para a nossa família, para o nosso esposo, nossos filhos, nossos pais. Então, quando vem uma pessoa de fora, a gente acolhe essa pessoa, e trata ela muito bem, e é educado com ela, e oferece as melhores coisas para ela. E aqueles que estão com a gente todos os dias, a gente destrata, ou trata com indiferença. Então, é um questionamento para nós. Hoje, nesse primeiro de maio, vamos dar valor, vamos valorizar aqueles que estão ao nosso lado. Que são os de sempre, mas que são os nossos mais queridos. O nosso tesouro. O nosso tesouro precioso, que é aqueles que estão convivendo conosco todos os dias. Que nos conhecem, que sabem dos nossos defeitos, e que mesmo assim nos amam. Hoje, que essa sua sexta-feira, dia 1º de maio, seja um dia abençoado na sua vida. Nós encerramos com a oração do Pai Nosso, da Ave Maria e do Glória. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.